O desporto é uma excelente forma de inclusão e são cada vez mais as modalidades adaptadas a pessoas com deficiência. Hoje damos-lhe o exemplo do ténis pela mão de João Sanona, um atleta de Setúbal com objetivos bem definidos na competição. Amanhã está Bonita, em Setúbal, um incentivo extra para o atleta João Sanona. Chega ao campo de ténis para mais uma prática semanal com o treinador Joaquim Nunes, uma rotina que começou há três anos, quando se deixou conquistar por esta modalidade. Custou um bocadinho ao princípio coordenar o batimento da bola e agarrar na cadeira, mas ao fim de três, quatro sessões já se consegue bater minimamente na bola. Não é muito difícil, requer um bocadinho só de habilidade e um bocadinho de esforço físico, mas nada de muito complicado. O João está bem, está muito bem. Digamos que estamos a chegar a uma fase em que estamos a terminar, digamos assim, a aprendizagem e a introdução dele àquilo que são as situações de competição. Nota-se que estás a deslocar de uma maneira mais equilibrada, não tão forçada. Estava, portanto, e mudou-se muito a partir do momento em que começaste a recuperar mais ali para a hipotaveta, exatamente, começou-se a... ou seja, é notório que tu tens outras diagonais, entras com mais calma na bola e consegues também colocar mais a bola, não é? A competição é agora a prioridade para João Sanona, mas apesar de o ténis adaptado ser promovido pela Federação há cerca de 15 anos, em Portugal a modalidade ainda está a dar os primeiros passos. Toca mais, a bola está a sair aqui muito ao meio. Isso! Em Portugal o ténis está... tem poucos atletas, andamos a tentar cativar alguns e ver se aparece mais gente a praticar ténis, porque é complicado. Neste momento estão dois clubes a funcionar com treinos, que é o ténis, e o clube ténis de Pombal, que tem três atletas. Tem a ver, como deve calcular, com o desporto em geral, o acesso do desporto ao desporto, não é? Depois, neste caso, o acesso das pessoas com limitações ao desporto, digamos assim, condicionado. E neste caso, no desporto adaptado, como não existe um universo muito grande, as respostas têm de ser diferentes. E os clubes, digamos que têm algumas lacunas relativamente a este aspecto. Mesmo com poucos atletas, a competição existe. Setúbal e Pombal organizam torneios, e a Federação de Ténis também promove um campeonato nacional. Já a nível internacional, a realidade é bastante diferente. Estive na Corunha agora quatro dias, e vim maravilhado com o ténis que se pratica lá, com os jogadores que há lá, com as condições que lá há. Eu vim com um sorriso na cara, porque jogávamos com cerca de 100, 200 pessoas a ver os jogos. O clube ténis com uma dinâmica muito grande, a nível de cadeira de rodas. Dos torneios em que têm participado, dentro e fora de Portugal, João ainda não trouxe nenhum primeiro lugar, mas já acumula em casa alguns segundos e terceiros prémios. O desejo de competir levou a investir numa cadeira de rodas desportiva, que tanto serve para o ténis, como para outras modalidades adaptadas. A cadeira, o que difere de uma cadeira de dia a dia, é a terceira roda, ou a quinta neste caso, para evitar as quedas para trás. E as rodas têm uma inclinação, que se chama câmbar, e que nos evita de cair em alguma rotação mais rápida. Mas não previne tudo, que já tem acontecido às vezes cair, mas é muito raro. A cadeira custa mais de 2 mil euros, mas é um investimento que não precisa de ser feito pelos novos atletas. Aqui no set de ténis existem duas cadeiras, são antigas, mas que pertencem à federação, que dá para uma pessoa iniciar o ténis. E no clube de ténis de Pombal também estão disponíveis algumas cadeiras para emprestar a quem quiser iniciar. A federação também tem mais algumas. Aquilo que a federação tem como resposta básica é permitir a quem se quer iniciar encontrar um espaço onde lhe diga, pronto, pode treinar naquele espaço. Normalmente falamos com os clubes no sentido de permitir que estas pessoas treinem em condições adaptadas a elas. Fornecemos também uma cadeira. Desde os 16 anos que o desporto faz parte da vida de João Sanona. Um gosto que herdou dos pais e que se manteve sempre presente. Jogou basquete durante muitos anos, depois deixou e recuperou o gosto pela competição quando decidiu experimentar o ténis. Os treinos continuam a decorrer no clube de ténis de Setúbal e as portas estão abertas a novos atletas que queiram experimentar a modalidade. E então, vamos lá. E aí E aí